Melhor essa história, mas antes eu já saiba. Meu nome é Luana e hoje eu vou contar a minha história. Eu era muito nova quando comecei a perceber que eu queria mais da vida. Eu odiava frequentar a escola, me sentia presa. Eu não via futuro naquilo. E fazia o possível pra matar aula. Ficava por aí, vagando, sem rumo nenhum. Sonhando com uma vida cheia de emoções, aventuras. Eu era bonita, queria ser famosa, ser modelo. Pra falar a verdade, eu mesma não sabia ao certo o que eu queria. A única certeza que eu tinha, era que eu não queria terminar como a minha mãe. Que trabalhava muito pra ganhar uma bicharia. Parecia uma velha, apesar de ter pouco mais de 30 anos. A escola era um corre, refugir era a minha solução. Eu sabia que uma hora eu teria que enfrentar isso. Mas por hora, eu só queria esquecer. Eu saia de casa, dizendo que ia pra escola, mas eu ficava vagando por aí. Em casa, eu tinha que disfarçar. Fingia que estudava, só pra minha mãe não pegar no meu pé. Ela adorava falar que nunca teve oportunidade de estudar. E por isso, a vida dela era difícil. Que eu deveria me dedicar mais, pra ter uma vida melhor. Mas, sinceramente, eu conheci um monte de gente que tinha estudado e estava desempregado. Se fosse assim, o mundo seria uma maravilha. Eu fazia o possível pra evitar brigar com a minha mãe. Ela era meio ignorante e eu sempre saia perdendo quando a gente partia pros finalmentes. O modo como ela agia comigo, era pedir pra ser enganada. E já que eu não podia ser sincera, porque ela não ia entender o meu ponto de vista, eu fingia mesmo. Eu tinha que inventar um jeito de ser independente. Porque era complicada a minha situação. Eu não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus. A minha mãe não me dava, porque ela também não tinha. E eu ficava andando pelos shoppings, vendo aquelas vitrines maravilhosas. Sonhando em poder comprar aquelas roupas lindas. Um dia eu estava fazendo a mesma coisa que eu sempre fazia. Perambulando por aí, quando apareceu um cara e me chamou pra tomar um café com ele. A princípio eu fiquei com medo. Eu não sei, eu não conhecia ele. Mas saber o que ele queria comigo. Na verdade, eu já tinha visto ele ali pelas redondezas do shopping. Sempre conversando com as outras meninas. Como estávamos em um lugar seguro, eu achei que não faria mal se eu fosse com ele. Pelo menos, ia matar a minha curiosidade e descobrir o que ele queria comigo. O Vitor não era muito de enrolação. Diz que já havia reparado em mim e que eu era bonita. E que eu poderia ganhar um bom dinheiro fazendo programas. Eu nunca tinha imaginado uma coisa dessas. Na verdade, eu era virgem. E quando ele me falou a quantia que eu poderia faturar, eu comecei a pensar seriamente no assunto. Por ser a minha primeira vez, ele me disse que me daria uma grande quantia. E eu estava precisando muito de dinheiro. Se bem que eu não sabia ao certo se eu poderia fazer aquilo que ele havia me proposto. Ele arrumaria o cliente e ficaria com uma comissão. O combinado era esse. E eu acabei aceitando. Ele falou que ia me levar no dia seguinte pra conhecer um homem. Com a promessa de que nada grave iria me acontecer. Eu cheguei ali decidida a resolver logo aquilo. É claro que eu estava nervosa. Eu tinha medo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu pensava no dinheiro. E já havia dito pra mim mesma que seria a primeira e a última vez que eu faria aquilo. O cara deveria ter mais de 50 anos. Ele era asqueroso. Mas o Vitor me disse pra manter a calma. Afinal, seria apenas alguns minutos. E eu não precisava temer porque ele estaria me esperando do lado de fora. Na hora eu pensei em desistir. Mas já era tarde demais. E eu já tinha começado aquilo e não dava mais pra fugir. Quando eu me vi sozinha com aquele homem que eu nunca tinha visto. Algo brotou dentro de mim. E eu me deixei levar por um estranho sentimento. Parecia que eu era outra pessoa. E na verdade eu só queria acabar com aquilo o mais rápido possível. Eu fui pra casa toda feliz. Na verdade foi mais fácil do que eu imaginava. Eu estava com dinheiro no bolso e já planejava quais as roupas eu ia comprar pra mim. Assim que cheguei encontrei a minha mãe muito nervosa. Querendo saber onde é que eu estava. Eu falei que estava na escola. Horas. Onde mais eu poderia estar? E foi aí que ela veio com tudo pra cima de mim. Dizendo que havia recebido uma ligação do diretor. Contando que eu não aparecia na escola há meses. E eu não pude mais esconder. Ela fez maior chantagem emocional. Me acusou de ser mentirosa. Diz que eu não valia nada. E que eu estava jogando no lixo uma oportunidade de melhorar de vida. Enquanto ela se matava pra que eu só estudasse. Eu ficava por aí. Fazendo sabe-se lá o que. A gente discutiu muito. E eu tinha que me impor. Eu contei que eu não queria mais ir pra escola. Eu queria trabalhar. Queria ter a minha vida. Essa coisa de estudar não era pra mim. E a minha mãe não me deu escolha. Ela disse que eu não tinha que querer. A única coisa que eu deveria fazer era calar a boca e obedecê-la. Eu não pensei duas vezes. Na primeira oportunidade, logo depois que minha mãe saiu pra trabalhar, eu arrumei minhas coisas e dei no pé. Eu queria começar a minha vida de uma vez. Longe de toda aquela opressão. Aquelas ideias ultrapassadas de ter que estudar. Ter que fazer tudo que minha mãe mandava. Eu já sabia que eu podia ganhar muito dinheiro. O meu bolso estava cheio. E morrer de fome eu não ia. Ah, não ia mesmo. Eu liguei pro Victor e disse que eu queria trabalhar pra ele. Ele disse que estava tudo certo. Afinal, já havia me proposto isso. Só não esperava que eu mudasse de ideia tão cedo. Pois horas antes, eu havia dito pra ele que nunca mais eu iria me prostituir. Pois é, a vida é assim mesmo. A minha vida estava mudando. E eu queria ser dona do meu próprio nariz.